Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Tóquio Taon. Eu sou o Marcelo e junto com a equipe de educadores e educadoras do Sesc Campinas, venho trazer para vocês um programa que vai falar um pouco sobre os Jogos Olímpicos e as curiosidades das modalidades esportivas. Estaremos aqui em 4 episódios, sempre às segundas e quintas, a partir das 19h, no YouTube do Sesc Campinas. E vamos começar a edição de hoje com o nosso primeiro quadro que se chama Você Sabia? Fala, galerinha! Começando agora para você mais um quadro do nosso jornal Você Sabia? Isso mesmo, você sabia? E hoje eu estou aqui para aprender essas meliantes. Estou aqui para aprender essas bolas. Sim, porque elas estão excedendo a velocidade. Você sabia que elas trafegam durante os Jogos muito mais rápido que carros? Excedendo a velocidade de muitos carros de passeio por aí. E chegando até a velocidade de carro de corrida, ou até mesmo na velocidade de decolagem de aviões. Você acredita que uma bola pode chegar tão rápido? É verdade! Brincadeiras à parte. Você sabia? É! Você sabia que uma bola de futebol chega a 222 km por hora? É verdade! O Rony, jogador de futebol brasileiro, ele já deu um incrível chute que chegou a essa incrível marca. A 222 km por hora. Agora imagina você lá na barreira tomando essa bolada. Ah, eu não quero nem imaginar. Mas temos um outro esporte aí em que essa bola recebe muita pancada. E ela também atinge velocidades incríveis. Isso mesmo! Durante uma partida de vôlei masculino, essa bola pode viajar a 134 km por hora. Mas nós temos a Tandara, jogadora da seleção brasileira de vôlei feminino. Ela consegue rebater essa bola numa cortada a 106 km por hora. Imagina você recebendo essa bola. Ai, 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 meu braço ficou vermelho só de pensar nisso. Só que nos Jogos Olímpicos nós temos diversas modalidades. E uma das bolas que está voltando para os nossos Jogos Olímpicos é ela, a bola de beipo. E durante o arremesso, essa bola consegue chegar a incríveis velocidades de 169 km por hora. Isso mesmo! E quando essa bola viajou a essa velocidade, o rebatedor perdeu o seu taco. Porque a velocidade foi tão grande que quando a bola colidiu com ele, não sobrou taco. Isso mesmo! Mas, também tem uma outra bola que eu trouxe aqui para vocês. Esta bola de tênis que viaja a incríveis velocidades durante a partida. As rebatidas de forehand, backhand, são tão fortes. Ou os smashes que essa bola chega a viajar a uma velocidade de 200 a 150 km por hora. E o desgaste é tão grande, é tão grande, que elas não duram nenhuma partida. Elas duram 8 games e já é necessário trocar as bolas. Mas será que esse é um jogo mais rápido? Hum, eu acho que não! Temos um jogo mais rápido. O jogo mais rápido em que a bola viaja durante uma partida é o tênis de mesa. Isso mesmo! Uma bola de tênis de mesa viaja a 230 km por hora. Agora imagina você tentando assistir essa bolinha. É muito difícil, porque ela viaja muito rápido. Mas, nós temos uma bola que durante uma rebatida chegou a uma incrível velocidade. Isso mesmo! Ela postou corrida com uma Mercedes, um carro esportivo. E ela chegou durante uma rebatida no ápice da velocidade a incríveis 290 km por hora. É muito rápido! Você sabia de tudo isso? Essas bolas, elas são fundamentais para os Jogos Olímpicos e elas percorrem velocidades altíssimas. Por isso que eu estava aqui, toda de policial, para que elas não atingissem essa velocidade. Brincadeira da parte! Você sabia de tudo isso, Marcelo? Fique atento ao nosso próximo Você Sabia? Traemos mais curiosidades olímpicas para vocês. Até a próxima e é com você, Marcelo! Caramba, agora já não dá mais nem para dizer, vou ali bater uma bolinha. Vimos que existem diferentes modelos, pesos, tamanhos, velocidades. Muito bacana! Valeu, Milena! E se você está chegando agora, essa é uma das ideias do nosso encontro. Trazer informação sobre atividade física, sobre o esporte, aproveitando esse momento olímpico que estamos vivendo e que pode ser um incentivo a mais para quem já está pensando em se movimentar. Mas, para aqueles que se motivam com a competição, temos também. E quem vai explicar melhor isso e vai subir um pouquinho a temperatura do nosso programa é o professor Kelvin. Vai daí, Kelvin! Valeu, Marcelo! Está começando agora o Desafio Tóquio Tão. Uma competição que vai colocar à prova os nossos educadores e você também. Duas equipes vão disputar quatro provas. E cada competidor que vencer uma prova garante um ponto para a sua equipe. A prova de hoje é um desafio de agachamentos. Quem conseguir fazer mais agachamentos em 30 segundos, ganha o ponto do dia. As competidoras serão Suzy, pela equipe preta, e Marina, pela equipe laranja. Vamos à prova! O que é incrível! A Marina venceu a prova fazendo 30 agachamentos em 30 segundos. E você? Consegue fazer quantos agachamentos em 30 segundos? Entre nesse desafio com a gente. Até a próxima prova! E aí, topa o desafio? Poste o seu vídeo e marque arroba sescspcampinas que a gente publica nos stories do Sesc e dá uma moral para quem quiser participar. E agora, falando em dar uma moral, as educadoras Flávia e Milena nos trazem o nosso próximo tema. Fala daí, Flávia! Olá! Esse é o quadro Fala Daí! Que eu falo daqui! Nesse quadro, visitaremos alguns lugares que marcaram os Jogos Olímpicos pelo mundo. E hoje eu estou aqui, na cidade-sede dessas Olimpíadas. Estou em Tóquio, a capital e maior cidade do Japão. Falo diretamente do Estádio Nacional, local que sediará diversos jogos, além da cerimônia de abertura e encerramento. Trago para vocês uma curiosidade dessas Olimpíadas. Os comitês organizadores estão trabalhando com o tema sustentabilidade e reciclagem, colocando os materiais recicláveis em diversos aspectos, desde as camas em que os atletas irão dormir, os pódios, o uniforme da delegação japonesa e até mesmo as medalhas. O lema que inspira essa ideia é Pelas Pessoas e Pelo Planeta. E você, Milena? Está por onde? Fala Daí! Eu falo daqui de Atenas, onde aconteceram as primeiras edições dos Jogos Olímpicos, tanto da Antimidade quanto dos Jogos da Era Moderna. E eu trago para vocês uma curiosidade sobre as medalhas. Sabia que nos Jogos da Antimidade nós não tínhamos medalhas? Os vencedores eram consagrados com coroas de folhas de oliveira colhidas em uma árvore sagrada nos Jardins do Tempo de Zeus. E já nos Jogos da Era Moderna, nós também não tínhamos medalhas de ouro na primeira edição. É isso mesmo! As medalhas de ouro apareceram só a partir da segunda edição dos Jogos Olímpicos. Nessa primeira edição eram apenas medalhas de prata e medalhas de bronze. Além de um certificado, um diploma. E também, para lembrar dos Jogos da Era da Antimidade, os atletas também ganhavam um ramo de oliveira. E aí, Flavinha? Tem mais alguma novidade para contar para a gente? Fala Daí! Temos sim! A novidade é que nessa edição teremos cinco novas modalidades diferentes participando, que são o surf, o skate, a escalada esportiva, o beisebol e o karatê. Algumas dessas teremos representantes brasileiros. Eu já estou aqui na torcida. E você, Milena? Fala Daí! Eu falo Daí de Atenas e muito pela torcida pelos nossos atletas. Mas fique ligado para descobrir quais são os próximos lugares que nós estaremos. E agora, é com você, Marcelo! Fala Daí! Que a gente fala Daí! Muito bom! Essa dupla vai estar a cada dia em um lugar diferente do mundo, trazendo uma informação aqui para a gente. Agora, chegamos no momento fofura do Tóquio Taon. O momento é das crianças falarem o que sabem e como veem as modalidades esportivas nos Jogos Olímpicos. Olha só que bonitinho! Esporte é pra criança! Esporte é pra criança! Oi, Kola! Tudo bom? Tudo bem com você? Tudo bem com você! Posso te fazer uma pergunta? Sim! O que que é salto em distância? É um gafanhoto! É um gafanhoto? O gafanhoto salta? E calma, eu vou te mostrar! Não! Tem outro bicho que salta? Aham! Qual outro? Um cagolo! Como faz? Muito bem! Muito obrigado! Você sabe tudo de salto em distância! Uhum! Mas que maravilha! Já temos aí os nossos futuros representantes para Los Angeles 2028! Se preparem, Fernando! Aproveitando aqui a presença da criançada, eu quero agora fazer um convite para os pequenos catataus, os pequenos padauãs. Vocês devem conhecer as produções da Disney, da Pixar, Ladybug e por aí vai! Pois eu vou te falar que aqui nós também temos a nossa fábrica dos sonhos! Dá uma olhadinha nesse spoiler! O basquetebol foi criado nos Estados Unidos pelo professor de educação física James Naismith. Em 1891, James recebeu a tarefa de criar um esporte que os alunos pudessem praticar em um local fechado, pois o inverno costumava ser muito rigoroso, o que impedia a prática do beisebol e do futebol americano. Como resposta ao pedido, Naismith pendurou em paredes opostas de um ginásio dois cestos de pêssegos e dividiu os alunos em dois times, compostos por nove jogadores cada um. Ele então combinou que os jogadores poderiam passar a bola entre si, mas se quisessem andar com a bola, só poderiam fazer desde que a batessem no chão. Definiu também o objetivo do jogo, ganhava o time que acertasse mais vezes a bola no sexto. É isso mesmo. Os nossos educadores Renato Pixar Oliveira e Eli Disney e Marcelo criaram uma série de animações que falam sobre algumas das modalidades olímpicas que nós veremos nos Jogos de Tóquio. E esse aí foi só um pedacinho. A versão completa você vai conseguir assistir a partir da próxima quarta-feira, dia 28, às 10 da manhã, no YouTube do Sesc Campinas. Não perca, hein? Mas estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio do Tóquio Taon, trazendo um pouco dos Jogos Olímpicos de uma maneira diferente e animada. Esse foi só o começo. Curta e compartilhe esse conteúdo, encaminhe para a família, manda no zap da tia e não deixe de acompanhar a programação do Sesc Campinas no Instagram, Facebook e no YouTube. Bom início de semana a todos. quinta-feira às 19 horas a gente volta com mais. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho